Vivemos em uma época onde a imagem nunca foi tão valorizada. A evolução da qualidade dos mecanismos, tanto de captação quanto nos de transmissão, chegaram a um ponto de quase perfeição. Além do mais, hoje em dia todo mundo possui uma câmera nas mãos através dos smartphones, o que não era comum antigamente, quando nem todo mundo tinha acesso a uma câmera fotográfica, e muito menos a um celular, não é verdade? E a maioria de nós somos exemplos disso. Quem ainda não vive postando suas fotos na internet e compartilhando com os amigos? Eu mesmo sei o quanto é difícil a missão de escolher a foto que vai parar no perfil das minhas redes sociais. Até porque, como já dizia um famoso ditado popular que circula por aí, uma imagem pode dizer mais do que mil palavras. E as nossas redes sociais, nem se fala. Então vamos descobrir o que você está tentando dizer quando decide postar alguma foto sua para o público. Eu sou a Thalita Flores e hoje vamos revelar o que suas fotos nas redes sociais têm a dizer sobre você. Por que os humanos... Por que o arco-íris tem sete correntes... Por que o meu nome estrago... Por que o março... Por que o céu é azul... Antes da gente tentar entender toda essa simbologia que existe por trás dos tipos de fotos que mais tiramos, vamos fazer uma breve viagem histórica para entender como é que tudo isso começou. E foi no ano de 1826 que o francês Joseph Nissefort concebeu o que foi considerada oficialmente como a primeira fotografia. No entanto, o desenvolvimento dessa tecnologia não pode ser atribuído somente a uma pessoa. Afinal, foram várias as contribuições ao longo dos anos para o desenvolvimento dessa arte. E por falar nisso, a fotografia nem mesmo era considerada um tipo de arte nessa época. E até hoje ainda existe um debate cheio de opiniões quanto a isso. Para alguns, a fotografia não pode ser considerada arte pelo fato de qualquer pessoa ser capaz de reproduzi-la. Por outro lado, alguns críticos acreditam que ela pode ser considerada um tipo de arte sim, a partir do momento em que ela pode se tornar uma interpretação pessoal da realidade. Com o surgimento da fotografia digital, os estilos de fotografar foram se alterando. Atualmente, com aparelhos menores e mais simples de usar, cresceu absurdamente o fluxo de imagens dentro das redes sociais e a fotografia tornou-se algo mais simples e muito mais popular do que era. Agora que a gente já entendeu um pouquinho a mais sobre a história dessa incrível tecnologia, vamos ao que interessa. Até porque eu também quero saber qual é a impressão que as minhas fotos estão causando nas redes sociais. Número 1. Selfie. Você é daquelas pessoas que vive tirando uma selfie aonde quer que esteja? O exagero de fotos desse estilo pode demonstrar uma certa necessidade excessiva de reconhecimento e aprovação por parte de outras pessoas. Elas indicam também um certo egocentrismo e que você é uma pessoa vaidosa e pode até ter uma tendência para o narcisismo. Ou seja, você é mesmo aquela pessoa que gosta de postar selfiesinha para ganhar like dos amigos, né? Mas tudo bem, gente. Quase todo mundo aqui no Ocidente é assim, viu? Uma análise mostrou que nós, ocidentais, temos o costume de tirar fotos aonde o nosso rosto será o foco da imagem, independente da paisagem do lugar. Já os orientais se preocupam mais em mostrar contexto e os detalhes do local, o que demonstra um pouco do nosso comportamento cultural egocêntrico. Agora vamos falar sobre aquelas pessoas que gostam de provocar postando fotos sensuais de seus corpinhos esculturais ou fazendo aquela famosa cara de modelo. Com essas postagens, sua mensagem para o mundo é que você é uma mulher ou um homem livre, leve e solto. E que está pronto para experimentar coisas novas e ousadas. Ou seja, você acaba mostrando abertamente que você está no mercado usando o seu corpo como uísca. Número 3. Fotos de casal. Para os românticos e apaixonados que vivem postando fotos juntinhos ou até mesmo criando uma conta única para o casal nas redes sociais, essa pode ser uma demonstração de que você enxerga o seu relacionamento como seu porto seguro e o seu ponto forte. Essa também é uma maneira de dizer ao mundo eu não estou sozinho, eu sou amado e apreciado por alguém. Já se houver um número exagerado de fotos juntos, isso talvez seja uma necessidade inconsciente ou não de provar algo para os seus antigos parceiros ou até mesmo os antigos parceiros do seu cônjuge, tentando passar a mensagem de como vocês estão felizes ou melhor do que antes. Número 4. Fotos de viagem. Para algumas pessoas, postar as fotos de uma viagem pode expressar um desejo de enfatizar o seu status social, mostrando como essa pessoa pode se dar ao luxo de visitar novos lugares e relaxar. Já para outros, essas postagens podem estar relacionadas à vontade de compartilhar as novidades da viagem, os sentimentos e emoções que foram experimentados. Mostrar que você chegou a um lugar onde milhares de outras pessoas visitaram e que esta é a sua realização pessoal. Número 5. Fotos radicais. Fotos onde a pessoa está saltando de paraquedas, conquistando picos de montanhas ou fazendo trilhas, normalmente querem mostrar suas verdadeiras qualidades, como coragem, força, confiabilidade e resistência. No entanto, essas fotos podem esconder uma necessidade de reconhecimento, ou seja, de serem notados e de se sentirem vivos. Hoje em dia existe uma onda onde os jovens se desafiam a fazer selfies em lugares extremos, o que gera um vício emocional. Bem, de uma maneira, consciente ou não, todos nós tentamos projetar uma imagem mais positiva de nós mesmos. Nossas fotos podem ser um convite, uma breve apresentação sobre quem somos, podendo abrir portas para um novo relacionamento ou causar certa apatia. Qual o seu estilo de foto nas redes sociais? Conta aí pra gente! Valeu pela companhia! Tchau!